Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar à Federação Espírita do Distrito Federal aqui na sede do Sudoeste, onde fomos apelidos quando chegamos de Fortaleza a morar em Brasília e temos um carinho por todos os trabalhadores que a gente tem a honra de ter como amigos aqui nessa casa. Nesta noite nós vamos falar sobre sexualidade, sobre homossexualidade e espiritualidade. É um tema muito difícil, é talvez um dos temas mais polêmicos, mais difíceis da gente abordar no meio espírita, mas eu fico muito à vontade porque vocês já assistiram um seminário maravilhoso, aliás, três seminários com o nosso querido Marco Leite, que é da Federação Espírita Brasileira, que fez há pouco tempo, eu acho que muitos de vocês devem ter participado, lá na sede da 408, um seminário sobre sexualidade para os pais, o outro para os jovens e outro para o público em geral. Então foram três seminários maravilhosos, com quem entende do assunto, domina e que fala para os jovens há muito tempo, então eu fico muito à vontade para falar desse tema, porque vocês já sabem o que é o certo e o que é o errado. A gente vai ter aqui, então, uma abordagem, trazendo alguns complementos. Infelizmente eu não pude participar do seminário com o Marco Leite, estamos aguardando aí o DVD, espero que saia logo em breve, ou pelo menos disponibilizarem também nas mídias sociais, para que a gente possa estudar ainda mais, porque é realmente um assunto delicado. Nós vamos ver que na doutrina espírita o assunto é tranquilo, mas no movimento espírita, ou seja, naquilo que nós, os que participamos no movimento espírita, falamos e divulgamos a respeito da doutrina, há uma série de divergências, alguns temas mais polêmicos, que nós vamos tentar abordar na noite de hoje. Ok? Para a gente iniciar, a gente vai começar com a poesia do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Não sei se vocês sabem, Casimiro Cunha, com 14 anos, ele perde a visão de um dos olhos, e ao 16, ele vai ficar completamente cego. Mas como conhece, que as claridades da doutrina espírita vai nos deixar um grande legado de amor, de fé, de trabalho, de resignação, de renúncia, de alegria e de poesia. Retorno ao mundo espiritual, e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nós temos a oportunidade de escutar Casimiro Cunha novamente. Nesta obra, ele vai trazer duas poesias, Supremacia da Caridade e Espiritismo. É, talvez, uma das mais belas definições de Espiritismo que eu já encontrei. Vejam que era alguém que era cego, então ele vai falar sobre luz, vai falar sobre flores, sobre claridades, muitas coisas tão belas que nós sequer valorizamos aqueles que temos a visão física. Então ele nos ensina, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então a gente já sabe quem é o Mestre, quem é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir-nos de modelo e guia. Os Espíritos nos respondem Vê de Jesus. Então Jesus é o nosso protótipo, o nosso modelo que deve ser imitado. Então temos muito a aprender também com o Mestre na noite de hoje. Bom, no seminário Sexo e Obsessão, em três DVDs, Divaldo Pereira Franco nos traz os principais tipos de experiências na área da sexualidade que nós podemos evidenciar atualmente aqui na Terra. Nós podemos estar experimentando a sexualidade, que é também chamado de esturbo de hipoatividade sexual, pessoas que não experimentam desejo sexual. Curiosamente, há pessoas assim, sobretudo com o avançar da idade. No Reino Unido foi feita uma pesquisa que cerca de 1% da população não tem qualquer desejo sexual. Então é considerado também como um transtorno, porque a gente tem que verificar o que é que tem por trás. Será que a pessoa já conseguiu sublimar as energias do sexo? Ou será que talvez não é um tipo de castração? Será que não é um tipo de bloqueio? Será que não é uma função hormonal que está mal regulada? Talvez um tumor nas regiões do cérebro, impedindo a produção dos hormônios psíquicos que estimulam os hormônios sexuais. Enfim, nós temos que verificar também o que é que tem por trás. Mas veja que é também, é por isso que é também considerado um transtorno, apesar de que é diferente do celibatário. O celibatário normalmente tem desejo, mas aprende a canalizar, a sublimar aquela energia sexual. Temos a heterossexualidade, que é considerado o tipo padrão, não diríamos propriamente normal, mas é a pessoa que é do sexo masculino, fisicamente, e tem o psiquismo também masculino e vice-versa. E temos dois tipos de homossexualidade. A homossexualidade ego-distônica, essa aqui é a abordagem que nos traz o nosso querido Alberto Almeida, que é médico e psicoterapeuta, que é quando a pessoa tem a homossexualidade e está em conflito, ela não está bem com a sua sexualidade. Ela traz aquele conflito, então aquilo para ela se torna um transtorno. Diferentemente da homossexualidade ego-sintônica, essa aqui não é considerada mais um transtorno psiquiátrico, não é considerada mais uma enfermidade, nada, por quê? Porque ela, realmente, a pessoa está bem. É uma pessoa que traz a inversão da polaridade, é um homem, não é? E no seu psiquismo, no corpo feminino, ou vice-versa, mas está pleno, está tranquilo, aquilo não é fonte de sofrimento, de conflito para ele. Então, isso não é considerado mais transtorno pela psiquiatria e pela medicina. A bissexualidade, quando a gente tem, experimenta o desejo, a atração por ambos os sexos, masculino e feminino, o falso hermafroditismo, isso aqui nós trazemos da ciência, não é? Porque na raça humana, não há o hermafroditismo legítimo, puro. Há crianças que nascem com ambos os órgãos, sexuais, masculinos ou femininos, ou rudimentos deles, mas nós não somos capazes de nos reproduzir por nós mesmos. Não existe o hermafrodita verdadeiro na raça humana. E ali, muitas vezes, essas crianças que nascem com esse problema, têm que ser submetidas a tratamentos hormonais, a cirurgias. Muitas vezes, os médicos precisam aguardar para verificar qual é o sexo daquela criança. Têm que verificar pela cromatina, não é? Pelos hormônios, enfim, com várias questões que estão ali para a gente identificar qual é realmente o sexo. Nós temos muitas questões na área da sexualidade, praticamente todos nós trazemos algum tipo, não é? De arrumações, de questões, ainda ajustar na área da sexualidade, e nós vamos tentar abordar isso da melhor maneira possível. O tempo é muito escasso, e em cerca de 50 minutos, nós não podemos falar tudo o que nós precisaríamos falar sobre a homossexualidade. Vamos trazer algumas sugestões de leituras, e, felizmente, nós já temos um seminário já gravado. Ele foi gravado em 2008, em Aracaju, quando nós falamos, em várias horas de duração, sobre sexualidade, também sobre afetividade, homossexualidade, uma visão bem completa, já está disponível em DVDs, em CDs de MP3, inclusive aqui na livraria da FEBF, toda a renda é revertida para ajudar os trabalhos sociais, a manutenção aqui também dessa casa, tá bom? Vamos fazer, então, um compacto na noite de hoje. Vejam como nós trazemos muitos e muitos, eu trouxe apenas alguns, transtornos da sexualidade. Não é que o Divaldo relaciona também nesse seminário Sexo e Obsessão. Tem o livro Sexo e Obsessão, mas tem o seminário também gravado em três DVDs. Então, nós temos ainda a zoofilia, ou também chamado de bestialismo, pessoas que têm relações sexuais com animais. Infelizmente, ainda é comum, sobretudo nas regiões do campo, do interior, não é? É comum, então, vejam como essa pulsão sexual é tão poderosa que, sobretudo na adolescência, quando os hormônios estão explodindo, nós não conseguimos lidar com ela e muitas pessoas se utilizam até de animais. Nós temos ainda a necrofilia, pessoas que utilizam-se de cadáveres para praticar a relação sexual. Infelizmente, não é? Em casos até de médicos aproveitando, ou enfermeiros aproveitando a inconsciência da mulher quando está sob o efeito da anestesia, aquela geral, então, quantos nós temos visto, quantos escândalos aparecem diariamente, não é somente com cadáveres, mas também com pessoas inconscientes. A pedofilia, que é a utilização de crianças na prática sexual, isso disseminado inclusive pela internet, como nós temos departamento lá na Polícia Federal só para tratar de investigações na área da pedofilia. Então, como nós temos problemas nessa área ainda, não é? A pederastia, que é uma palavra polissêmica, que tem muitos significados, mas o principal é daquela pessoa que tem relacionamento com parceiros muito mais jovens do que ela. É chamada pederastia. O exibicionismo, então, vocês já devem ouvir falar, aqueles homens, não é? É mais comum no sexo masculino, que exibem a sua genitália, que muitas vezes usam roupões e abrem o roupão quando exibem, então, o seu órgão sexual em público, então, um transtorno também da sexualidade. O voyeurismo, que alguns tipos de pessoas só conseguem experimentar o prazer se observarem outras tendo um relacionamento sexual, ela não participa da relação. O fetichismo, que é a utilização de instrumentos, de práticas, de posições, enfim, muitas vezes antigênicas e comprometedoras do ponto de vista até da saúde física. a homossexualidade egodistônica, como nós falamos aqui, a egosintônica não, mas a egodistônica ainda é considerada um transtorno, porque a pessoa não está bem, ela está em conflito. O pluralismo, que é o sexo grupal, a promiscuidade, como nós temos visto tanto hoje nessa sociedade que estimula o ficar, edificante, enficante, nós estamos nos tornando cada vez mais insignificantes. a prostituição que ainda temos em todo o nosso planeta, o sadomasoquismo ou sadismo e o masoquismo, práticas que a pessoa experimenta prazer quando inflige ou quando sofre, quando experimenta dor, o narcisismo, que é o distúrbio de personalidade que a pessoa valoriza muito a si mesmo, o autoerotismo, e aí nós vamos ver a questão da masturbação, que até eu estive conversando com o Marco Leite, porque eu liguei pra Marquinhos um dia desse, Marquinhos, me convidaram pra falar sobre esse tema há algum tempo atrás e eu tenho muita dúvida porque eu começo a estudar um assunto, vou estudar algumas palestras na internet e vejo uma determinada opinião, outra diferente e ele foi me ajudar, socorro Marquinhos, por favor. E eles estão nascerando a masturbação, que é considerada uma prática normal pela psicologia, pela medicina. As crianças manipulam seus órgãos genitais, muitas vezes, em alguma posição, alguma brincadeira e experimentam algum tipo de prazer. Elas não têm, claro, o clímax, mas elas aprendem a identificar, elas estão ali aprendendo a desenvolver a sua sexualidade, é algo normal. Não há nenhum problema com a masturbação. O problema é quando a gente vai verificar o que tem por trás da masturbação. ou quando a gente vai descambando para a pornografia. Vejam quantas vezes a pessoa tem um problema de timidez a gerar uma fobia social. Algum tipo de conflito, algum tipo de trauma e só utiliza da masturbação, por quê? Porque é incapaz de ter um relacionamento afetivo saudável. Ou porque a pessoa pode estar com problema de depressão e vai utilizar a masturbação para experimentar prazer, porque através do prazer que o sexo proporciona, a pessoa vai sentir um relaxamento, um contentamento. A gente tem que ver o que está por trás. E o maior problema é a viciação. Ou seja, quando a gente estimula tanto os órgãos sexuais que o nosso centro genético acaba sendo o quê? Cada vez mais estimulado e a gente vai se tornando mais na característica animal do que na natureza espiritual. Então a gente cuidar da viciação, sobretudo, e evitar então a pornografia. E ler, como a gente viu aqui na mensagem de Emmanuel, na abertura ali pelo nosso querido Tencú, que maravilha que é a pureza de coração. E a gente se recorda de Francisco Cândido Xavier. Quando eu li a mensagem, eu me lembrei de uma passagem de Chico. Quando ele está em sua casa e alguém querendo constrangê-lo coloca em suas mãos uma revista dessas chamadas revistas masculinas, que não são masculinas, são revistas de erotismo, revistas pornográficas, onde tem mulheres despidas e colocam aberta numa das páginas que havia mulheres nuas. E Chico, então, ali sentado, pegou a revista e ficou ali folheando, muito admirado, folheando. E quando ele terminou, ele devolve a revista e diz, é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Então, olha o que é a pureza de coração, o que é a sinceridade. A gente tem sido muito puritano, mas não puro, nos convida, Alberto Medo. Então, a gente tem que buscar, não o puritanismo, mas sim a pureza de coração, como Jesus nos fala. E há muitos outros transtornos, vocês precisam verificar, no Código Internacional de Doenças, tem dezenas de transtornos da era da sexualidade e da afetividade, tá bom? Nós vamos explorar todos aqui. Bom, vamos para Kardec. Nós temos poucas perguntas a esse respeito, mas vamos verificar o que é que o codificador, mas veja como o assunto é delicado. Ele pergunta, na questão número 200 de Livros Espíritos, tem sexos os Espíritos? O que é que vocês acham? Tem ou não tem? Quem acha que tem, levante a mão. Quem acha que não tem, levante a mão. Quem está indeciso, agora levanta a mão. Vejam, como é o assunto que até hoje a gente tem dificuldade de trabalhar com ele, porque é pouco estudado. Vamos estudar um pouquinho, não é? Então, vamos lá para a questão número 200, a tradução de Evandro Nuleto Bezer, coloque no plural aqui, tem sexos, é a tradução mais recente da Federação Espírita Brasileira, e a resposta, não como entendês. Então, tem. Agora, do jeito que a gente não entende. Não como entendês, pois que os sexos dependem da organização, dependem do corpo biológico para se manifestar, não é? Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Mas veja que o assunto é tão complicado que até Kardec, no comentário, vai dizer que os Espíritos não têm sexo, ou pelo menos não como a gente entende. Vejam como, Alberto Almeida faz essa brincadeira com a gente e todo mundo fica assim na dúvida, tem ou não tem? E ele acaba dizendo, tem, mas não como a gente entende. 201, em nova existência, em nova vida, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta, não é certo, são os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres. Então vejam, o Espírito propriamente, ele tem as duas polaridades, é como se fosse o yin, o yang, o animus e anima que Carl Gustav Jung nos fala, então nós podemos reencarnar como homem ou reencarnar como mulheres. Por isso que não existe supremacia entre o sexo e o outro, nós somos os mesmos Espíritos, ora encarnando como homens, ora encarnando como mulheres. E aí Kardec vai perguntar na 201, na 202, quando é rante? Errante não é erraticidade, não é errando não, erraticidade é quando está fora do corpo físico e ainda não chegou à condição de Espírito puro, que ainda precisa reencarnar. Quando é rante, o que prefere o Espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Então dependendo das provas que nós vamos experimentar aqui na Terra, nós vamos escolher o corpo masculino ou feminino. Veja o comentário de Kardec. Os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumprem com progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações, deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só com o homem encarnar só saberia o que sabem os homens. E aí nós vamos ver então que existe essa inversão da polaridade, que não é necessariamente homossexualidade. então nós podemos ter vindo muitas vidas como homem e vamos trazer já a citação da revista Espírita, Kardec fala isso, e a gente trazer aqueles estregidos, aqueles requisitos, aqueles quícios daquelas encarnações naquele sexo e quando nasce a inversão então a gente vai saber. Na terminologia espírita se chamou-se de transexual, a pessoa que vem com a inversão da polaridade. Já no dicionário nós vamos ter uma dificuldade porque há palavras que dependem de o que você está utilizando. É o dicionário médico? É o dicionário do português? É o dicionário a literatura espírita? Nós vamos ter essa diferença também até com as palavras para confundir mais a gente ainda. Imagina, né? Então transexual segundo o dicionário Wise e Aurélio significa na psiquiatria que é o que manifesta o transexualismo, que é o que submetou a tratamento hormonal e cirúrgico para adquirir características físicas do sexo oposto. É quem fez cirurgia para a mudança de sexo. Alguns chamam isso de transgênero hoje. E no artigo As Mulheres Têm Alma Nazareno? Que artigo é esse? Kardec publicou um artigo desse, você acredita? Vocês lembram que a mulher durante muitos anos não teve alma? Só há poucos séculos que a Igreja Católica foi realmente... Pode vir aqui para mim à câmara. Só há uns séculos é que a Igreja Católica decidiu que a mulher tem sexo. Porque havia dúvidinho. Porque se você analisar o texto bíblico, mitológico, da lenda lá de Adão e Eva, foi com a ideia que Deus soprou o Espírito nas aninas do homem. Na mulher, não. A mulher foi feita de uma costela de um produto, de uma carne de segunda, de terceira. Vejam, até nisso a gente tem esse problema, desse prestígio do feminino nas sociedades patriarcais, do passado, como nós tivemos isso tão forte, tão arraigado. E que bom que as mulheres estão dando esse exemplo de maravilha. até no esporte, nas Olimpíadas agora de 2016, as mulheres estão dando um verdadeiro show quando os homens estão dando um grande fechame, não é verdade? Então veja. Olha lá. Então, o artigo, ele vai escrever, as mulheres têm alma, na revista Espírito, de janeiro, de 1866. O Espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, então, o organismo influencia o Espírito, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Pode ocorrer que o Espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de Espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual uma marca permaneceu nele. Se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o Espírito passa da vida espiritual à vida corpórea quando ele reencarna. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e às inclinações que tinha como Espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Olha como Kardec vem nos explicar essas questões de maneira tão bela. Então, ele chama de anomalias aparentes porque é a inversão da polaridade. E nós vamos perceber que, de fato, há homens muito femininos, muito suaves, neigos, que têm toda essa característica do acolhimento da mulher, da doçura, da sensibilidade. Enquanto que há mulheres que, ao contrário, são muito viris, muito másculos, muito enésticas, intrépidas. São como se fossem homens, espíritos que reencarnaram como homens em muitas encarnações e ali vem nessa nova encarnação trazendo ainda as tendências, o caráter, os gostos inerentes ao sexo que acabava de deixar. Tá bom? Então, a gente vê, olhem como Kardec vai nos mostrar e vai chamar de anomalias aparentes. Vamos mais adiante. Na questão 1014 de O Livro dos Espíritos, a gente vai perceber como existe o caráter progressivo da revelação dos Espíritos. Olhem o que ele vai nos ensinar nessa questão 1014. Como se explica que Espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, têm respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de inconformidade com as ideias correntes, com as ideias da época. O Espírito respondeu como se existisse inferno e purgatório. Olhem o que os Espíritos superiores estão bem esclarecendo. É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhe não se ferir as convicções. Se o Espírito dissesse a um muçulmano, a um islam, a pessoa que segue o islamismo, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, os Espíritos vão nos revelar aquilo que a gente dá conta de absorver. Se a gente vem de uma religião judaico-cristã, o Espírito não vai falar aqui, não é para a gente uma interpretação muito diferente, porque senão a gente vai estranhar, vai rejeitar aquela verdade. Então, o caráter progressivo, à medida que a gente tem condição de aprender, essa revelação vem sendo progressiva. E nós vamos ver nas obras psicografadas por Francisco Cante Xavier, como eles avançaram e nos transformaram, então, tornaram públicas muitas informações a respeito da sexualidade muito importante para todos nós. Veja no livro Sexo e Destino, aqui ele está falando do mentor, dizendo, vaticinou, profetizou que a Terra há pouco e pouco renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação, a gente tem visto isso, em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, ninguém é completamente normal porque temos percentagens diferentes da potencialidade masculina e feminina em nós. Sabemos a importância do amor, a expositora Nete Guimarães fala de uma pesquisa alemã dizendo que sexo sem amor geraria resíduos, tensão residual, então a gente não ficaria planificado, a gente ficaria cada vez mais com sede como a água salgada do mar, quanto mais a gente sobe, mais a gente tem sede. Então, o sexo com amor sim nos planifica, nos complementa e Emmanuel fala sobre isso, sobre essa troca de energias psíquicas do livro Vida e Sexo, que aliás é a melhor obra sobre esse assunto. Vida e Sexo de Emmanuel é o mais profundo e mais esclarecedor sobre esse tema. E quantos, vejam a questão dos conflitos na sexualidade, como geram efeitos, é causa de sofrimentos, de sentimento de culpa e o sentimento de culpa vocês já sabem que é um excelente plug para a obsessão espiritual, como ensina Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco na vasta série sobre obsessão espiritual. Separação da família, então, quantos pais colocam, expulsam os filhos de casa. Muitas pessoas vão desenvolver depressão por conta dos conflitos na área da sexualidade. Nós, muitas vezes, por causa da repressão, a pessoa reprime a sua sexualidade, aí vai ficar, muitas vezes, com depressão, com ansiedade, com enxaqueio, com sintomas físicos, por quê? Porque está reprimindo a sua energia sexual e não sublimando. Então, a pessoa que é puritana, ela quer reprimir achando que aquilo é sublimação e não é sublimação. A violência, nós temos visto tantos casos de assédio, de bullying, de violência contra homossexuais. Quantos homossexuais vão usar drogas psicoativas, que funcionam como uma espécie de anestésico para aliviar o sofrimento que eles estão passando. E quantos procuram o suicídio? O índice de suicídio entre homossexuais é muito maior do que entre pessoas heterossexuais. Então, falamos aqui da bipolaridade, do que os orientais chamam de yin e yang, do taoísmo. então vejo que no yin e no yang, a cada um deles tem uma parcela do outro e Jung chamou de ânimas e ânima. E é curioso, Alberto Almeida nos lembra a história de Friedrich Chopin e George Sande. Friedrich Chopin era um homem extremamente sensível, uma alma feminil, dedicado à música, etc. e ele vai se consorciar com uma jovem muito viril, muito máscula, que ela escrevia, era uma excelente escritora, mas como a mulher não tinha prestígio naquela época, ela vai assinar os seus livros com o nome masculino, vai utilizar um pseudônimo chamado George Sande, vai utilizar chapéu de coco, vestir-se como homem, causando grande escândalo na época na sociedade francesa, inclusive ela vai ler o livro dos espíritos, vai presentear Vitor Hugo com um dos exemplares de O Livro dos Espíritos, vejam que foi um entusiasta da doutrina espírita também, e vão viver normalmente. Olha que coisa curiosa, Alberto diz que eles certas vezes estão num bangalô, nas Ilhas Mallorca, lá junto, namorando e tal, e daqui a pouco caiu uma tempestade daquelas tropicais muito intensas, aquela chuva mudante, e dentro do bangalô fica uma goteira, caindo água. Chopin, em vez de consertar a goteira, o que é que ele faz? Escuta aquele som diferente, pega o piano e vai compor uma música. Quando você escutar a composição chamada A Gota d'Água, aquilo é uma goteira na bangalô de Chopin. Ele vai lá compor, enquanto isso, Jorge Sende esperando, terminou o amor, terminei. Então, ela vai pegar a escada, sobe, bate lá no telhado e bang, 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 conserta o telhado que estava com a goteira. E viveram naturalmente, sem nenhuma dificuldade, apenas em espíritos, com a inversão da polaridade, que não se manifesta ali, aquilo não é a homossexualidade. Mas quantos jovens sofrem por causa disso? Porque reencarnam com a inversão da polaridade, não são homossexuais, mas sabem que tem uma atração pelos parceiros do mesmo sexo e acreditam ser homossexual, quando muitas vezes não é. Essa é uma inversão. E aí sofrem com o sentimento de culpa, e aí vão se afastar das igrejas, das religiões, porque nas religiões tradicionais nós tivemos muita, muito preconceito, muita incompreensão, muita intolerância. Então a gente vai ver quantas pessoas deixando as religiões por causa das interpretações equivocadas. Vamos ver o que é que o nosso Mestre Jesus vai nos ensinar? A gente vai ver, não é? E está muitas vantagens na inversão sexual. Por exemplo, vamos ter um aprendizado diferente, como nós vimos aqui, depende das provas. Vamos harmonizar, reequilibrar os centros de força, que talvez a gente tenha desequilibrado em encarnações anteriores. Imagine que maravilha, imagine aqueles machões alterofilistas, aqueles homens bombados, reencarnarem agora como moças, amamentando gêmeos. Imagine que maravilha, para desenvolver a sensibilidade, o amor, o afeto, que maravilha. E as mulheres vão poder falar menos também, reencarnando como homem, aprender ali um pouco mais de comedimento e tal, etc, que todos precisamos. Então, e nós os homens, quando viermos como mulheres, finalmente vamos entender as mulheres. Veja, que maravilha, nós vamos aprendendo com essa inversão, a gente faz as brincadeiras só para descontrair, não é? E realmente, tudo é para o nosso aprendizado, tudo é para a nossa evolução. No seminário Sexo e Obsessão, Divaldo Pereira Franco vai dizer que homossexualidade não é karma, não é uma tara, não é doença, é uma experiência evolutiva. Então, não é karma, não é tara, não é doença, é o quê? Uma experiência evolutiva. Claro que no mundo de expiações e provas, quem é que não está passando por provas e expiações, meus amigos, não é verdade? Nós não estamos passando. Então, homossexualidade também pode ser uma prova, também pode ser uma expiação, como nós vamos ver aqui. Há heterossexuais, há pessoas chamadas normais, muito indignas, promíscuas, que forçam suas parceiras a cometer abortos, que abandonam seus lares, etc., e há homossexuais muito dignos. Não é doença, então, médicos e psicólogos que ofereçam cura ou tratamento para a homossexualidade, são passíveis de punição pelos respectivos conselhos de medicina e psicologia. E nós temos que saber que há até diferenças na nomenclatura, porque uma coisa é comportamento homossexual. Por exemplo, os jovens, no começo da puberdade, muito comum que eles experimentem, tenham relacionamentos homossexuais, tenham comportamento homossexual, mas não são homossexuais. Com o passar do tempo, vão identificar sua sexualidade e vão viver sem nenhum problema. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, uma coisa é o comportamento homossexual. Não é quer dizer porque o menino teve um comportamento homossexual que ele vai ser necessariamente uma pessoa homossexual. Está certo? Identidade homossexual, quando a pessoa se identifica realmente com aquela sua sexualidade e a orientação homossexual. Tudo isso são terminologias que a gente se perde com elas. Então, não é uma opção. A criança não opta. Ah, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Não, não é assim. Já nasce com o psiquismo invertido, a polaridade invertida. Então, é aquele menino que só quer brincar com as meninas. É aquela menina que quer jogar futebol. É assim, jogar futebol com os meninos. Então, vai tendo tendências que a gente percebe desde criança e quantos até há pesquisas que mostram até que crianças que desejam até cortar o seu aparelho genital porque se sentem extremamente incomodadas com aquilo. Tem crianças que tentam se mutilar por causa disso, além do suicídio, que é muito, tem sido muito comum entre os jovens por causa da incompreensão desse assunto. É importante que nós, espíritas, estudemos essa matéria também. O termo homossexualismo, não se usa mais esse termo, ele foi inventado em 1869 por Karl Maria Kerbetti, jornalista austro-húngaro. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Então, desde 1973, para a Associação Americana de Psiquiatria, não é mais transtorno mental. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, o CFM, retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Nos anos 90, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM nº 4, retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Já foi considerado até de distúrbio mental. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo e adotou o termo homossexualidade. Porque o sufixoísmo quer dizer doença, não é transtorno. Então, hoje, é politicamente correto falar homossexualidade, não homossexualismo porque não é uma doença, ok? Veja, então, como até André Luiz já pronuncia os seus mentores que a ciência iria colocar as matérias do sexo no seu devido lugar. E a homossexualidade é uma expiação, nós falamos aqui, já foi abordado. Vejam quantas vezes a limitação pode ser uma bênção, uma espécie de armadura, ensina o Espírito Humano para o Chico Xavier. Vejam o caso de Jerônimo Mendonça, que é ilimitado, vai nos dar um grande testemunho de resignação, de coragem, de trabalho. De Stephen Hawking, o grande físico inglês, será que se aquele homem estivesse completamente saudável, lépido e fagueiro, será que ele estaria dando a mesma contribuição que ele dá para a ciência, já que ele está preso ali naquela cadeira de rodas? Então, eles podem se dedicar mais à sua missão, não é verdade? E o mais importante, então, é o uso que se faz. Vamos ver as informações de Paulo de Tarso, que é melhor se casar do que se abrazar, então é melhor. Se a pessoa não consegue ser celibatária, não é sublimar a energia sexual, é melhor que se case. Quantos desvios, quantos crimes nós temos cometido tentando reprimir a energia sexual nas religiões, sobretudo na Idade Média, não é? E ele vai nos dizer também quando ele se refere à alimentação, isso aqui ele está falando de alimentação, não é de carne e de porco. eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. E o que vocês acham que é melhor? Não é o que Jesus melhor recomendaria? Um casamento de aparências só para atender às regras da sociedade, que é que muitas vezes o que acontece, a pessoa casa, não é, não tem amor para aquela pessoa, tem interesse pelo mesmo sexo, não é? Às vezes é apaixonado por outro homem ou por outra mulher, mas casa, tem filhos, gerando sofrimento para o seu parceiro, para a sua parceira, somente porque uma convenção social, porque temos medo de desagradar os outros, porque a sociedade ainda é homofóbica, nós somos homofóbicos, preconceituosos, intolerantes, nós somos puritanos, mas não somos puros. Por que que ocorre o mesmo afroditismo? Por que que crianças nascem com os dois sexos? Porque há, entre aspas, homossexualidade, a inversão sexual até entre os animais. Então a gente vai ver que não há opção, mas orientação e identidade sexual. 26% dos homossexuais são expulsos de sua casa, são assediados pela família. Em 80 países no nosso planeta ainda há homossexualidade considerada crime. E o Brasil é o campeão mundial de violência contra homossexuais. E, curiosamente, pesquisa feita com pessoas que têm homofobia, que têm rejeição, têm preconceito contra os homossexuais, colocaram-nos para assistir um filme onde havia a exibição de cenas de sexo entre homossexuais. Chamaram um grupo de homofóbicos para assistir, mediram a sua excitação e depois chamaram outro grupo que não eram de homofóbicos, de pessoas que têm homofobia, para assistir aquelas mesmas cenas. Curiosamente, entre os homofóbicos, eles sentiram 50% mais desejo, mais excitação assistindo cenas homossexuais do que quem não era homofóbico. Então, muitas vezes, a gente está, não é quando a gente condena, quando a gente quer castigar, quer bater, quer matar, muitas vezes é uma projeção porque queremos matar, queremos bater aquilo que gera conflito dentro de nós. Então, a gente enxerga a farpa no olho do vizinho, o argueiro, e não enxerga a trave que cobre o nosso. A homossexualidade no reino animal é natural. No livro Biological Exuberance, vocês desculpem o inglês, que é lá do Ceará, vai dizer que o título é Homossexualidade Animal e Diversidade Natural. Ele vai dizer que após os estudos apontarem que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal, foi observado que a maior parte das espécies não possuem uma orientação sexual definida, se é que esse termo pode ser utilizado para os animais. Lembrando que a gente não fala de homossexualidade propriamente entre os animais, mas inversão da polaridade, porque eles são espíritos também, como nós, na evolução. Espíritos com letra é minúscula, não tem ainda individualidade. E até os leões africanos, olha lá. Os leões africanos são normalmente símbolos de liderança tradicionais, principalmente em sociedades patriarcais que envolvem arendes de fêmeas. Entretanto, uma certa percentagem de leões africanos machos abandonam as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. Olha, pessoal, até o leão que era tão machão, essa juba toda. Vejam como é algo que existe na natureza. Então, é algo natural. A inversão da polaridade é algo natural. Está certo? O comportamento homossexual é muito comum. Vamos ver mais. Alberto Almeida nos relaciona a algumas das possíveis causas para a homossexualidade. Nós sabendo, então, que acontece uma inversão da polaridade, acrescide mais alguns fatores. Então, às vezes, com a inversão e mais alguns fatores, a pessoa adota um comportamento e, às vezes, adota uma identidade homossexual. Por exemplo, fatores sociosculturais. Vocês lembram na antiga Grécia, na Roma também antiga, havia a crença de que a mulher era um ser inferior. Até poucos séculos, meus amigos, as mulheres não tinham alma, os negros também não tinham alma. Havia um preconceito muito grande contra o sexo feminino. Então, era mais nobre para os jovens se iniciarem com os adultos na prática sexual do que com as mulheres. Então, filósofos e muitos outros, inclusive, tinham seus pupilos com quem se iniciavam ali sexualmente. Nós sabemos das campanhas nos exércitos, quantos, às vezes, nós ficávamos anos em campanhas de batalhas. Quando não tinha uma mulher, os homens utilizavam os próprios homens também. E há quem defenda que aquela prática, muitas vezes, do sexo, em regiões não adequadas, não naturais, a pessoa, assim como o cego de nascença, tem uma audição muito mais apurada, o olfato mais apurado do que quem tem uma visão. A pessoa estimularia, então, aquelas regiões que estão regiões também zerógenas, como o Freud estuda a sexualidade. Primeiro, na fase oral, na boca, a criança experimenta prazer quando suga o leite no seu materno. Depois, quando ele aprende a controlar os essínteres, os músculos do ânus, ele aprende a controlar, então, a sua defecação das fezes. Ele também experimenta prazer quando aprende a relaxar e soltar as fezes. Então, nós vamos ver a sexualidade migrando da fase oral para a fase anual até ele se situar na região genital. E aí, com os estímulos dos hormônios na puberdade, é que nós vamos ter a manifestação sexual propriamente dita. Então, pessoas, então, que utilizavam dessas regiões, chamadas, também erógenas. Durante muito tempo, muitas encarnações, muitos anos, acabam experimentando mais sensibilidade nessas regiões chamadas erógenas. Vemos aí entre os conventos, mosteiros, nessas órgãos de reclusão de menores, as antigas febem masculina, feminina, os jovens na adolescência com os hormônios à flor da pele. Muitas vezes, experimentando relacionamentos ou comportamentos homossexuais. Não quer dizer necessariamente que seriam homossexuais, está certo? que se apaixonam por pessoas do sexo oposto. Muitas vezes, a falta que obriga-os a fazer isso. Questões familiares, então, um pai que deseja muito um filho do sexo masculino, tem uma filha, ele acaba, muitas vezes, inconscientemente, levando sua filha a adotar comportamentos mais notadamente masculinos e vice-versa. Traumas é muito comum, meus amigos, na pedofilia. Pais, tios, padrastos, subprimos, né? violentarem as crianças e aquele trauma prejudicar a sua experiência sexual. Então, ela não consegue experimentar prazer quando, sobretudo, quando são aquelas figuras muito marcantes do ponto de vista afetivo, como um pai. A criança tem dificuldade de ter relacionamentos com o sexo oposto, a menina, no caso. Há três traumas até de vidas passadas. Alberto Almeida ilustra a sua palestra, o seminário que ele fez aqui, inclusive, foi gravado pela FEDEF, lá no NACEAI, a Sociedade de Estudos e Assistência Espírita, aqui no Cruzeiro. Ele falou que teve um caso, ele é médico, é psicoterapeuta e faz terapia de regressão a vivências passadas. Naqueles casos que são muito bem indicados, não são casos restritos, não é uma prática espírita, não é uma panaceia, não resolve todos os nossos problemas, apenas a gente vai lembrar muitas vezes de traumas, as sancaras, como os orientais falam, as cicatriz na alma de existências anteriores. Então, ele vai contar o caso de um jovem, por exemplo, que tinha dificuldade com o sexo oposto, ele faz a regressão, ele foi um negro há poucos séculos aqui no Brasil e foi castrado pelo senhor de genho que estava apaixonado pela sua namorada, uma negra também lá do engenho. E aí, aquela castração física foi tão intensa que ficou como se fosse uma castração psicológica e ele tinha então dificuldade de se relacionar com as moças na vida atual. Faz a ressignificação, tem que fazer toda uma psicoterapeuta em cima daquele conteúdo porque o esquecimento do passado é uma bênção para nós e jamais deveremos fazer regressão por curiosidade, nos recomenda Emmanuel. E vai trazer outro caso também, de uma jovem que ela tem relacionamentos homossexuais, mas não se sente plena, não está feliz e ela então se submete a uma regressão depois de esgotadas todas as terapias tradicionais e vai se identificar como uma senhora uma jovem senhora na França na Idade Média camponesa que se dedicava muito à igreja tinha muito carinho pela igreja muito devotada e ela vai certa noite para a casa paroquial e o sacerdote então a violenta sexualmente. O trauma foi tão grande para ela ela ficou tão perturbada porque há mulheres até que nem se lembram não sabem dizer se foram violentadas ou não tão traumático é um mecanismo de defesa do ego a gente até bloqueia e não sabe dizer se foi violentada ou não e aí ela vai ter essa esse trauma e quando chega em casa para não desacreditar a igreja ou a própria sociedade ela comete o suicídio se envenenando. O marido quando sabe por causa da maledicência nossa olha o perigo da maledicência vai achar que ela tinha um caso com o sacerdote e comete e termina na drogadição no alcoolismo até o fim de sua vida. Ela vai desencarnar vítima do suicídio e além do trauma da violência sexual ficou o trauma do suicídio porque como ainda trazida ainda muito fluido e vital ficou ainda presa aos despósitos corporais assistiu aquela experiência dolorosa intensa da decomposição cadavérica e ela então sofre. quando ela hoje na vida atual se aproxima de um rapaz ela tem a lembrança da violência sexual mas também especialmente do suicídio que nós sabemos que não vale a pena. É claro que ninguém está fora das mãos de Deus todo mundo é socorrido oportunamente mas que não vale a pena. Todos nós nos apontamos a atenuantes agravantes etc. Então ela tem esse trauma e isso está impedindo que ela tenha relacionamento com homens. Faz a regressão a psicoterapia em cima daquele conteúdo porque só regredir não é terapêutico e então descobre que não é homossexual. Vamos ver casos de obsessão então espíritos também induzindo quando a pessoa vem com a inversão da polaridade como o caso do lício que o psicólogo vai dizer que ele libera todos os seus desejos suas fantasias porque ele quer induzi-lo ao suicídio porque sabe que ele vai ficar com sentimento de culpa e acaba esse é o objetivo do espírito que ele cometa o suicídio. O caso também de um senhor casado que o Divaldo narra está também no livro Sexo e Consciência recente publicado é uma obra de um organizador Luiz Fernando me fugiu o nome mas tem aqui já que eu vou mostrar para vocês ele traz essa história Divaldo narrando um caso de um senhor casado tinha família e tudo mas que tinha impulsos homossexuais e ele na verdade era uma jovem reencarnada o seu amante de uma vida passada lhe obsediava lhe induzindo a práticas homossexuais querendo então o seu sofrimento reencarna como filho daquele que é daquele senhor que busca a mansão do caminho é tratado é orientado e descobre-se então que aquele mesmo obsessor que diz que ela ela a sua amante está travestida num corpo masculino ele vai então reencarnar como filho e com a benção da reencarnação com o esquecimento do passado sublimar aquele problema de vidas anteriores então há também a obsessão e a expiação pelos nossos abusos como nós temos sido levianos com as chamadas lesões afetivas vamos ver aqui o caso de expiação de reequilíbrio de harmonização no livro ação e reação André Luiz nos ensina em muitas ocasiões quando o homem tiraniza a mulher furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade é conduzido pelos agentes da lei divina renascimento doloroso em corpo feminino para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira filho e mãe diante de Deus ocorrendo idêntica situação a mulher criminosa que depois de arrastar o homem a defacidão e a delinquência cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro então fica sofrendo no mundo espiritual como se fosse enlouquecido no mundo espiritual requisitando quase sempre a internação em corpo masculino a fim de que nas teias do entorfortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor está no livro Ação e Reação Bom, aqui já falamos aqui do Freud não vai dar tempo disso aqui Jesus nos falou sobre o celibato dizendo que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento mas todos são como anjos do Senhor então fala que a gente vai chegar a essa condição de espírito puro que nem precisamos mais do casamento fala nos eunucos de nascença aqueles que já nascem com o desinteresse na área da sexualidade os eunucos feitos pelos homens havia homens que eram castrados para tomar conta dos harens dos reis dos sultãos e os eunucos pelo reino de Deus aqueles que sublimavam a energia sexual para se dedicar a uma casa maior como foi o próprio caso de Jesus de Nazaré de Francisco de Assis e muitos outros e o poder da pulsão sexual Alberto Almeida vai dizer que essa pulsão é tão poderosa que você pegar um cachorrinho um cachorro já está velhinho está doentinho já está nas últimas ele já está prestes a desencachorrar se aparecer uma cadela no cio esse cachorro que está lá quase morrendo parece que o espírito toma conta dele e ele vai enfrentar o pastor alemão o Rottweiler o Pitbull ele apanha mas fica lá latindo latindo tal é o poder dessa pulsão sexual é muito poder é uma pulsão de vida é o que a gente tem ainda dificuldade de lidar com ela então nós sabemos que temos vejam o caso da violência sexual masculina como o homem é capaz de estuprar violentar uma mulher a mulher gritando sofrendo sangrando ele com arma em punho com medo de ser pego e ainda consegue sentir desejo sexual como é que consegue? é uma pulsão muito poderosa vejam como nós somos frágeis ainda então da repressão saímos para a libertinagem nos tempos de hoje e a questão 742 de Livro dos Espíritos vai nos falar quando Kardec pergunta o porquê da guerra vai responder os espíritos que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o próprio Cristo vai nos dizer o espírito está pronto mas a carne é fraca então está encarnado sob o império dos hormônios com essa sociedade não é tão ainda atrapalhadinha dos seus valores seus princípios a gente acaba muitas vezes se combina no Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta a respeito das paixões ele vai perguntar será substancialmente mal o princípio originário das paixões embora esteja na natureza a resposta é não a paixão está no excesso que se acresceu a vontade veja que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem tanto que as paixões podem levá-lo a realização de grandes coisas o abuso que dela se faz é que causa o mal então qual é que vai ser a posição do Espiritismo vai ser de acolhimento o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus não é o condenador não é o consolador Paracleto é advogado Jesus buscava os perseguidos os excluídos eu não vim para os sãos mas para os enfermos eu vim para os para resgatar os que estavam perdidos e quais foram os defeitos que Jesus mais apontou o desamor então ele recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas recomenda nos amar como ele nos amava é isso que nos deixa um novo mandamento que amai-vos amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado e a hipocrisia que era o principal defeito dos fariseus dos doutores da lei que ficavam posando de santos de puros diante da multidão gerando sentimento de culpa quando na verdade traduindo muitas imperfeições morais então será que a gente vai buscar o casamento de aparência a hipocrisia um dos defeitos que Jesus mais condenou ou vamos buscar a pureza de coração a humildade reconhecer as nossas imperfeições morais e etc e trabalhar nessas questões vamos ver então Alberto Almeida nos recomenda orientar progressivamente porque primeiro normalmente o homossexual está na promiscuidade se colocando em uma posição vulnerável diante de muitas relações com muitas pessoas espíritos também obsessores então recomendar a monogamia um parceiro só sair das drogas e buscar a abstenção porque as drogas normalmente funcionam como anestésico o conflito trabalhar o conflito buscando harmonização íntima e essa desarmonia se for o caso a educação dos impulsos se a pessoa der conta porque a gente cada um sabe o que dá conta não é pessoal a gente recomendar a uma pessoa que sublime a energia sexual é muito complicado o espírito não prescreve não é assim ele nos orienta é um advogado olha é assim se você fizer assim vai ter essa consequência sabe não é mas ele não impõe não limita e a gente vai dizer para a pessoa não você vai sublimar porque dá para sublimar realmente a energia sexual é a mesma energia da criatividade é a energia da imaginação você pode colocar na poesia na arte na pintura na escultura na música na literatura você pode colocar até na oratória você pode manifestar num prato de caridade num prato de sopa você está doando a sua energia numa visita ao enfermo você está doando a sua energia sexual Chico Xavier fazia longas caminhadas visitava os enfermos para conseguir controlar aquela pulsão tão poderosa que é a energia sexual e agora a gente vai dizer faça isso pessoal a gente não consegue nem fazer regime para pedir para a pessoa controlar a energia é muito complicado então vamos se aquela pessoa saiu como nos recomenda Marlon Reikdal até colocar aqui ele vai dizer que a gente pode recomendar algumas coisas para a pessoa aquela pessoa que estava no sexo grupal sexo com animais se ela conseguir ter um relacionamento monogâmico se ela olhar nos olhos do parceiro nós não já conseguimos isso também já não é uma sublimação progressiva então a gente vai fazendo aquilo que dá conta agora nem mais nem menos que também não é para dizer assim ah porque eu sou se você vergonha eu mesmo vou fazer tudo o que eu quiser não vamos todos nós heterossexuais e homossexuais buscar sublimar as nossas gêneras sexuais através do amor e etc eu até coloquei aqui isso aqui não é dele mas a sublimação então proporcional a gente sai da animalidade então de selvagem para ser civilizado para civilizado para o homem e a mulher de bem celibatário pelo reino de Deus até o espírito superior e o espírito puro e até chegar aos cristos que são a mais elevada dos espíritos puros então é lembrar do voo de ícoro ícoro que ia voar mais alto do que dava conta e o que acontece o sol derrete a cera de suas asas e ele cai então a gente tem feito muito isso reprimindo a sexualidade em vez de sublimar agora no livro sexo e consciência que é Luiz Fernando Lopes esse é o nome dele completo ele vai dizer ele organiza as palestras de Divaldo e organiza um livro de 600 páginas vale a pena adquirir essa obra aí falando sobre a neuma afetiva ao mencionar a necessidade de complementação a que o indivíduo homossexual resolveu atender porque não encontrou resistência em seu mundo íntimo para a sublimação eu não me refiro a provisquidade ao sexo pelo sexo para satisfazer simplesmente um desejo irresponsável eu me refiro a complementação afetiva na qual o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo para estar ao seu lado como um coração amigo permitindo-se experimentar momentos de intimidade sexual então Divaldo aceita a intimidade sexual de um casal homossexual então pode ter relacionamento sexual com seu companheiro ou companheira como é natural em relacionamento a dois portanto se a busca da afetividade for a motivação para este vínculo as divinas leis não irão considerar essa opção como infração aos seus princípios não foi interessante essa abordagem de Divaldo? porque há quem diga não, pode casar mas não pode ter relacionamento sexual não parece hipocrisia também? não, pra gente a gente está ao lado da pessoa que a gente ama apenas está com a inversão da polaridade e a gente então vai conseguir dar conta que a gente todos nós porque há muitos relacionamentos heterossexuais extremamente egoicos nos informam Marlon, Heikdal vocês encontram a palestra dele também no Youtube sobre sexualidade ele vai falar ele é um grande estudioso Joana de Ângeles de autoconhecimento é psicólogo ele vai mostrar quantos relacionamentos heterossexuais são extremamente egoicos o homem não está nem preocupado se a mulher vai sentir ou não prazer se ela está interessada quem tem que ser na hora que ele quer é algo extremamente ainda do egoísmo nosso do egocentrismo e não de algo realmente de alguém que está sublimando pelo amor a sua energia sexual a gente já sabe que como combater o predomínio da natureza corpórea o meio mais eficiente para se combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação a abnegação é o desprendimento é o atruísmo é o esquecimento de si mesmo sabemos que a principal causa das nossas imperfeições morais segundo o livro A Gênese é o instinto de conservação e há temas polêmicos não casamento homoafetivo hoje já está bem mais tranquilo porque vocês lembram que havia livros publicados como na década de 70 um livro excelente como o doutor Jorge André Forças Sexuais da Alma o doutor Jorge André é psiquiatra e ele na década de 70 vai publicar esse livro qual a opinião da psiquiatria na década de 70 que a homossexualidade era um transtorno psiquiátrico então ele vai recomendar vai dizer que é um transtorno e vai recomendar a abstinência sexual bom pessoal recomendar a abstinência a sublimação é aquilo como nós temos nós cada um temos nossos limites temos que saber o que a gente dá conta o que a gente pode já avançar passo a passo de cada vez não é não o puritanismo e no assunto do casamento e celibato lá no Liso Espírito vejam que coisa curiosa Kardec quando pergunta será contrária a lei da natureza o casamento isto é a união permanente de dois seres veja que ele não falou de um homem e de uma mulher não foi? ou então os espíritos não respondem não olha dois seres não de um homem e de uma mulher sim está certo é assim não o que eles respondem é um progresso na marcha da humanidade então a gente casar a gente evolui a gente aprende a renúncia o amor o perdão a resignação é uma maravilha muito bom para evoluir a gente casar o pessoal está separando muito hoje não deveríamos estar separando tanto assim que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? seria uma regressão à vida dos animais e na questão 775 qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? resposta uma recrudescência do egoísmo adoção de crianças homossexuais nós sabemos que os índices são os mesmos dos casais heterossexuais o próprio Raul Teixeira também vai dizer não é que a gente quer certa adoção que é melhor do que as crianças estarem nos guetos nas ruas tirando cola enfim que a gente tem amor que dê e a gente sabe então a questão da abstinência sexual a gente sabe que cada um tem seus limites tem a questão do sexo anal que também é um tema que a doutora Néstia Guimarães levanta vai dizer que viu na época que começou a fazer a faculdade ela não terminou de medicina sobre pacientes portadores de soropositivos de AIDS na época no início ela vai dizer que muitos deles encarnaram por endocardite bacteriana e vai achar que é por conta da relação da prática anal então a gente tem cuidado com essa questão realmente da higiene mas não encontrei qualquer referência sobre isso pesquisei no Google na internet não tem nenhuma referência sobre AIDS e endocardite bacteriana endocardite bacteriana é provocada por a marca passo por uso de drogas injetáveis etc uma série de outras questões o trabalho o homossexual pode trabalhar na casa espírita sim mas investir conforme a ocasião buscar uma conduta digna então Jesus não nos deixaria nos guetos com o sentimento de culpa não nos condenaria ao suicídio ao sofrimento não nos condenaria ao inferno os homossexuais será que ele aplaudiria o nosso comportamento homofóbico preconceituoso intolerante será que isso que ele quando ele mais prega o amor e não você deve buscar a intolerância ao preconceito e para a gente concluir os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tradados no mundo com o devido respeito sem tabus que patrocina a hipocrisia e sem a responsabilidade que impele a devassidão a entrevista de Chico a Salvador Gentili e a Liz Barbosa na Comunhão Espírita de Baraba no Anuário Espírita de 72 e disse igualmente o estimado instrutor que erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de templo as manifestações afetivas o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação insta fugir as aberrações e os excessos contudo é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados ensina o instrutor de André Luiz no mundo no mundo maior o aí orientação final emana o livro vida e sexo a melhor obra como nós já falamos esse assunto vai nos dizer não proibição mas educação não abstinência imposta mas emprego do digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo não indisciplina mas controle não impulso livre mas responsabilidade fora disso é ter e usar simplesmente para depois aprender ou repender com a experiência se isso era enganar-nos lutar sem proveito sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto permitinente a consciência de cada um emano do Chico Xavier obrigado meus amigos desculpa a correria não tem muita coisa para falar